acho que já cheguei oi oi a galera oi 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 fiz essa conta acho que isso você deve ter oi oi pôster então bora começar não vou falar a verdade não sei gravar vídeo agora oi 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 o 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 morreu morreu chupa o 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